Olá turminha linda do terceiro ano, tudo bem com vocês meus amores? Hoje eu ia estar aqui na escola para gravar mais uma aula de português, tá? O ambiente mudou, né? Eu vim aqui porque eu estava com muita saudade de vocês, então resolvi vir dar minha aula na escola para fazer de conta que vocês estão aqui sentadinhos na minha frente, olhando para mim com aqueles olhinhos bem curiosos, esperando só para ver qual é o assunto novo de hoje, tá? A gente vai ver um assunto bem legal, a gente já viu na aula passada a interpretação de texto, né? Foi uma aula bem divertida que eu trouxe meu cachorro e tal, mostrei para vocês, a gente conversou bastante, mas hoje a gente vai ver um assunto novo, certo? Que vocês também tem que prestar bastante atenção, porque não é difícil, é fácil. Lembrando que eu queria que vocês estivessem aqui, mas ainda não é possível isso. Lembrando que quando há algum evento da escola que eu vejo vocês de longe, eu fico louca para correr e dar muitos abraços gostosos, bem apertadinhos e muitos e muitos beijos, mas ainda não posso fazer isso por conta da pandemia. Mas em breve, se Deus quiser, a gente vai poder fazer isso e matar toda a saudade que a gente está de todo mundo, dos colegas, das tias da escola, da direção, de todo mundo, né? Se Deus quiser, está bem pertinho, a gente vai matar essa saudade que aperta tanto o nosso coração. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver um assunto novo chamado substantivo, tá? Substantivo. Substantivo. E a Gil, o que é substantivo? Substantivo são palavras que caracterizam algo. Se o meu nome é Gilneide, então essa palavra Gilneide é um substantivo, porque ele está dando nome a mim. Se isso aqui é um piloto, a palavra piloto é um substantivo, porque está dando nome a esse objeto. Se isso aqui é um apagador, a palavra apagador é um substantivo, porque ele está dando nome a esse objeto. Então, todas as palavras que caracterizam algo, que dão nome a algo, são chamadas de substantivo, certo? Os substantivos, eles podem sofrer flexões. Flexões. O que são flexões? Flexões são algumas alterações, dependendo da maneira como a gente vai colocar essa palavra, na frase ou até a palavra isoladamente. Então, os substantivos, eles podem alterar em gênero, certo? Eles podem sofrer flexões em gênero, que é quando eu coloco ele no masculino ou no feminino e podem sofrer flexões em gênero, que é quando eu coloco ele no singular ou quando eu coloco ele no plural, tá? Então, vamos ver agora em exemplos. Como é que eu sei que eu estou flexionando o substantivo em gênero? Se eu digo menino, eu estou no masculino, mas se eu digo menina, eu estou no feminino. Então, aqui ele sofreu a flexão em gênero. Ele ficou no masculino e ele ficou no feminino. Se eu digo menino, deixa eu usar outro exemplo. Se eu digo bola, eu falo no singular, porque eu estou falando em uma única bola. Mas, se eu digo bolas, eu estou falando no plural, porque eu estou falando de mais de uma bola. Podem ser 10 bolas, 20 bolas, 30 bolas, mas eu tenho bolas. Então, eu estou falando no plural, porque significa mais de um. Masculino e feminino é quando eu digo menino, eu falo masculino. Quando eu digo menina, eu falo feminino. Singular é plural. Quando eu digo bola, eu falo no singular. Quando eu digo bolas, eu falo no plural. plural. Vamos ver outros exemplos agora. Vamos lá. Se eu digo a cor preto, preto, eu estou falando masculino. Se eu digo a cor preta, eu estou falando feminino. Não é isso? Se eu eu digo casa, eu estou falando singular. Se eu digo casas, eu estou falando plural. Por quê? Porque aqui eu estou falando de uma única casa e aqui eu estou falando de várias casas. Aqui eu estou falando masculino, quando eu digo preto. E aqui eu estou no feminino, quando eu digo preta. Então, em número, é sentido de quantidade. Tá? Quando eu falo aflexão em número, eu falo em sentido de quantidade. E quando eu falo em gênero, é quando eu falo no sentido de ser masculino feminino ou feminino. Certo? Vocês entenderam, né? A gente vai ver também que alguns substantivos, eles sofrem alteração, não de uma forma mais detalhada, mais modificada, mais diferente. Como assim, tia Gil? Vamos apagar aqui. A gente vai falar sobre singular e plural, tá? Sobre masculino e feminino. Perdão. Singular e plural é no sentido de quantidade mesmo. Eu falo de um singular. Eu falo de mais de um plural. O que a gente vai ver que flexiona de mais de uma forma é no caso de masculino e feminino. Vamos lá. Eu vou apagar aqui. Porque essa parte que vocês já viram. E vou... A gente vai ver com relação a isso. Olha só. Se eu digo cão, certo? Se eu digo cão, eu estou falando no masculino. Se eu vou botar a palavra cão no feminino, eu não vou dizer cão. Não. O feminino da palavra cão será cadela. Cão. Vocês veem que aqui ela flexionou de uma maneira diferente, não foi? Quando eu digo cão, eu falo masculino. Quando eu digo cadela, eu falo feminino, certo? Já quando eu digo cachorro, eu falo no feminino, eu falo no feminino. Então, aqui a variação foi igual aos primeiros exemplos que eu dei. E aqui a variação, ela já é de uma outra forma, de uma forma diferente. Quer ver outro exemplo? Quando eu digo... Deixa eu apagar aqui. Quando eu digo homem, eu falo no masculino. Quando eu vou falar no feminino, eu não vou dizer oma. Não é isso? Quando eu vou falar no feminino, eu vou dizer mulher. Mulher. Já quando eu digo menino, eu estou no masculino. E quando eu digo menina, eu estou no feminino. Então, aqui ele variou de uma maneira diferente. Não foi isso? Outro exemplo. Vamos lá. Outro exemplo de variação de uma maneira diferente. Quando eu digo cavaleiro... Ah, eu conheci, certo? Um homem que ele era um verdadeiro cavalheiro. Como assim, cavaleiro? Ele era gentil, educado, atencioso. Então, ele era um verdadeiro cavalheiro. Se eu vou botar essa palavra no feminino, eu não vou dizer cavalheira. Não é isso? Eu vou dizer dama. dama. Então, eu vou dizer que o feminino de cavalheiro será dama. Eu não vou dizer que o feminino de cavalheiro será dama. Eu não vou dizer que o feminino de cavalheiro é cavalheira. Não é. Então, vocês viram que aqui ele flexionou de uma maneira diferente. Não é isso? Então, agora a gente vai utilizar tudo isso em frases. Tá? Vamos lá. Então, a gente vai apagar aqui para a gente ver esses exemplos colocando em frases, certo? Que nós vamos escrever para identificar o substantivo, se ele está no singular, se ele está no plural, se ele é masculino, se ele é feminino. Então, eu tenho aqui, ó. Então, eu tenho bons livros. Eu tenho bons livros. Então, o meu substantivo são livros. Não é isso? Não é a palavra que está caracterizando um objeto? Então, o meu substantivo são livros. O meu substantivo está no singular ou no plural? Está no plural. Estou falando de mais de um livro. Não é verdade? Então, aqui o meu substantivo está no plural. Quando eu digo assim... Eu quero transformar essa frase no plural. Eu quero flexionar ela em número. Então, eu quero transformar essa frase no singular. Então, eu quero colocar ela no plural. Então, eu vou colocar as gatas. Não é isso? As gatas. Eu vou colocar é... Não. Eu estou falando de mais de uma gata. Então, eu vou colocar as gatas são... Bonitas. São bonitas. Então, eu transformei esta frase que estava no singular na mesma frase, sendo que no plural. Eu flexionei a frase em número. Por quê? Porque primeiro ela estava no singular e eu passei ela para o plural. Não é isso? Então, aqui eu vou colocar uma outra frase. Agora, vou colocar uma outra frase. Quando eu digo assim... O carro é veloz. O carro é veloz. O que é veloz, Tia Gil? É rápido, é possante, é potente. Então, o carro é veloz. Eu quero transformar essa frase flexionando em número. O que é flexionar em número. O que é flexionar em número? É tirar ela do singular e passar para o plural. Então, eu vou colocar os carros são... Porque eu estou falando de mais de um carro. Então, quando eu digo o carro é veloz, eu estou com a frase no singular. Quando eu digo os carros são velozes, eu estou com a frase no plural. Quando eu digo o armário é da vovó. O armário é da vovó. Então, eu quero agora transformar essa frase e flexionar ela em número. Então, eu vou passar ela do singular para o plural. Agora, eu vou dizer que os armários são da vovó. Os armários são da vovó. Agora, ele está no plural porque eu estou falando de mais de um armário. A palavra armário é o meu substantivo. Assim como na primeira frase a palavra carro é o meu substantivo. Porque é o que está dando nome ao objeto. Certo? Então, vamos lá. Agora, nós vamos ver as frases flexionando em gênero. Quando eu falo em gênero, eu falo em masculino e feminino. Quando eu digo o garoto é feliz. O garoto é feliz. Eu quero transformar essa frase ou eu quero flexionar ela em gênero. Eu vou passar ela do masculino para o feminino. Então, eu vou dizer a garota é feliz. A garota é feliz. Eu transformei essa frase que estava no masculino na mesma frase, só que no feminino. Quando eu digo o cavaleiro. Vou usar de novo o exemplo de cavaleiro. O cavaleiro é belo. E eu quero transformar essa frase no feminino. Eu vou dizer. A dama é bela. Certo? A dama, perdão, tem que eu esquecer. O a mais, desculpa. A dama é bela. Certo? Quando eu digo o cavaleiro é belo, para passar para o feminino, eu não vou dizer a cavaleira. Eu vou dizer a dama. Assim como foi o cão e a cadela. Assim como foi o homem e a mulher. Vão flexionar de acordo com o substantivo que eu estou apresentando. Certo? Alguns flexionam apenas mudando a terminação. E outros flexionam mudando realmente todo o substantivo. Ok? Toda a palavra que está caracterizando o substantivo. Então, vocês entenderam que o substantivo são palavras que dão nome a pessoas, a lugares, a objetos, a plantas, a sentimentos. O sentimento também é um substantivo. Quando eu digo o amor, amor é um substantivo. Ele não vai flexionar no gênero. Porque não existe a amor ou a amora. A amora não é sentimento, é outra coisa. Então, ele vai continuar permanecendo masculino. Mas ele é um substantivo. Ele é um substantivo quando se fala em relação a sentimento. Tá? Então, ele não vai flexionar, mas ele vai ser sim um substantivo. Então, agora a gente vai falar sobre a atividade de casa. Tá? A atividade de casa de vocês está neste livro de português. Certo? Na página 200. Então, vocês vão abrir o livro na página 200. E essa atividade vai da página 200 até a página 202. Então, tá aqui, ó. Eu estou falando na página 200 sobre o substantivo. Então, eu dei uma notícia na questão, certo? Eu falo sobre essa notícia. E depois eu dou alguns exemplos aqui de substantivo. Quando está no singular e no plural, que é em número. E quando está no masculino e no feminino, que é em gênero. Que foi o que a gente viu na aula. Depois, eu falo aqui, você viu duas formas de flexionar o substantivo. No plural e no singular, e no masculino e no feminino. Então, aqui, ele mostra uma tabela que, em algumas palavras, os substantivos, quando vão flexionar no singular e no plural, eles sofrem alterações. Então, a gente vai conversar sobre essa tabelinha, tá? E a Gil vai apagar aqui, porque a gente viu a flexão apenas no gênero. Mas agora, a gente vai ver a flexão com relação ao número. Eu não falei antes. Eu deixei para falar no momento de explicar a atividade. Para que vocês entendessem melhor. Eu mostrando com relação à tabelinha. Então, quando eu tenho uma palavra no substantivo que termina com a letrinha N. Certo? Eu tenho uma palavra no substantivo que termina com a letrinha N. Lembrando que substantivos são palavras que caracterizam algo. Que dão nome a algo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma palavra armazém. Armazém. Está caracterizando algo, tá? Porque a gente sabe que o armazém é um estabelecimento onde vende material de construção. Ou, às vezes, é outro tipo de material. Mas é mais caracterizado como armazém de construção, né? Quando eu digo a palavra armazém, eu estou vendo que ela terminou na letrinha N. Se eu vou flexionar ela do singular para o plural, ela vai sofrer essa alteração. Ela vai substituir essa letrinha N pela letrinha N e um S, tá? Ela vai sofrer essa flexão. Então, se eu tenho armazém e vou colocar no plural, eu vou dizer armazéns. Olha aqui, ó. Eu tirei esse meu N e coloquei um N e S. Então, quando o meu substantivo termina com a letrinha M, ele sofre essa alteração para o N e S, tá? O outro exemplo que ele dá é quando o meu substantivo termina com a letra R, com a letra S ou com a letra Z, certo? Ele vai sofrer alterações diferentes. Então, olha só. Quando eu digo... Eu vou colocar três exemplos aqui que estão no livro, tá? Porque a tabelinha eu vou fazer igual à tabelinha que está no livro. Então, eu tenho aqui cor, as palavras, né? Cor. Eu tenho a palavra freguês. Fregueis. E eu tenho a palavra rapaz. Rapaz. Então, vocês estão vendo que a minha primeira palavra terminou com R. Foi isso? Ó. Minha primeira palavrinha terminou com R. A minha segunda palavrinha terminou com S. E a minha terceira palavrinha terminou com Z. Como é que a gente vai flexionar essas palavras? Então, quando eu termino com R, no caso da palavra cor, vai passar no plural a ser cores. Então, eu acrescentei, depois do R, as letrinhas S. Então, de cor, para passar para o plural, eu falo cores. Eu escrevo cores. Quando eu digo freguês, para passar para o plural, eu vou dizer fregueses, tá? Fregueses. Vocês vão observar que na palavra freguês, eu acrescentei também o S. A terminação S para colocar no plural. Então, tanto na letrinha R, como na letrinha S, eu acrescentei o S para transformar no plural. E quando eu digo rapaz, eu também vou dizer rapazes. Rapazes. Então, também eu utilizei o S. Então, quando eu tenho terminação R, S e Z, eu vou acrescentar o S para flexionar o meu substantivo do singular para o plural, tá? E em seguida, na tabelinha, ele fala que quando a minha palavrinha termina com a letrinha I, com a vogal I, o que é que acontece com ela, quando eu vou, perdão, com a letrinha I não, desculpa, quando ela termina com a consoante L, desculpa. Quando a minha palavrinha termina com a consoante L, o que é que vai acontecer para flexionar e ficar no plural? Então, eu vou colocar algumas palavrinhas aqui, que são o exemplo do livro. Eu tenho policial, policial, tá? Eu tenho papel. Eu tenho canil. Aqui está dizendo canil ou difícil, mas eu vou colocar só canil. E eu tenho caracol. Tenho quatro palavras, tá? Todas terminando com L. Caracol. Eu agora vou ver como é que eu vou flexionar essas palavras no plural. Quando eu digo policial e vou passar para o plural, eu digo policiais. Policiais. Então, aqui eu substituí o L pelo I.S. Quando eu digo papel, certo? Eu vou dizer papéis. Papéis. Eu substituí o meu L pelo meu I.S. Quando eu digo canil, certo? Quando eu digo canil, no plural, eu vou escrever canis. Então, eu substituí o meu L pelo meu I.S. E quando eu digo caracol, no plural, eu vou dizer caracóis. Caracóis. Então, eu substituí o meu L pelo meu I.S. Então, eu tenho que entender que quando as palavras terminam em L, e eu vou flexionar do singular para o plural, eu vou utilizar a terminação I.S. Tá? E o último exemplo é quando as palavras terminam em ã. A, ó, tio. Em ã. O que é que acontece quando eu vou flexionar do singular para o plural? Então, eu tenho três palavrinhas aqui. Eu tenho irmão. Tenho irmão. Tenho leitão. Tenho leitão. E tenho pão. Tá? Agora, eu vou flexionar essas palavras do singular para o plural. Quando eu digo irmão, e vou passar para o plural, eu digo irmãos. Irmãos. Então, aqui eu vi que eu fiz o quê? Eu apenas acrescentei o meu S. Foi isso? Quando eu digo leitão, já é diferente. Quando eu digo leitão, e vou colocar no plural, eu não vou dizer leitãos. Não. Eu vou dizer leitões. Certo? Leitões. Então, aqui eu substituí o meu A, ó, tio, pelo meu O, E, S, pelo meu O, E, tio, e acrescentei o S. Então, aí ela já flexionou de uma maneira diferente. E quando eu digo pão, eu não vou dizer pãos. Eu vou dizer pães. Então, eu substituí o meu A, ó, tio, pelo meu A, E, tio, e acrescentei o S. Então, quando as palavras terminam em ã, para flexionar no plural, eu posso utilizar apenas o S. Eu posso utilizar o O, E, S. O, S, tio. E eu posso utilizar o E, S, o A, E, S, tio. Certo? Dependendo da palavra, eu vou flexionar dessas três maneiras. Então, aqui ele dá a tabelinha, que foi a tabelinha que a gente já explicou. Eu não falei isso durante a aula, que eu deixei para a hora da atividade mesmo. Para a gente conversar na tabela. Por isso que eu disse, olha, eu não vou flexionar. Mas ela flexiona sim, tá? É porque eu esperei o momento da tabela. E aqui ele dá algumas palavras para vocês colocarem no plural. Então, com essa informação, que a gente vai finalizar a aula em português. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no privado, tá? Que eu esclareço todas as dúvidas, tá? Amores da minha vida, minhas paixões. Beijo!